Tô fazendo esse vídeo aqui, tô muito triste pelo que aconteceu com Jair Bolsonaro, mas como aquela frase que ele diz, Brasil sobre tudo, Deus sobre todos. Saúde e paz aí, Bolsonaro, meu irmão de batalha, espero que você saia muito bem dessa, porque dia 1º de janeiro de 2019, eu quero ver você, meu presidente, agora reforçou mais a minha vontade de você ser o presidente do Brasil. Saúde e paz, meu irmão, e fé, muita fé. A gente vai olhar por você, viu? Um abraço.